Oi pessoal, começando mais um vlog aqui e hoje é dia 3 de junho, como vocês sabem e também quem não sabe Aqui em Caruaru tem o maior solvão do mundo, Miguel ali atrás passou, mas tudo bem Ontem foi a abertura e não tive como gravar pra vocês, mas só que hoje vai ser o segundo dia Que vai ter festa lá, show, enfim, eu vou gravar tudo pra vocês O que eu vou gravar, show, enfim, eu vou gravar tudo pra vocês Música Bom, a gente já chegou aqui onde vai ter o negócio que não são dos barcamateiros E aí já estão ensaiando e já está comendo Música 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 Estamos indo embora hoje, né? E, assim, aqui funciona só no final de semana. Então, tem show essas coisas só no final de semana. E semana que vem tem a Loki, então, maybe. Vamos vir, né? Talvez não vir. Óbvio. Então, se eu vier aí, eu gravo mais. Bom, pessoal, hoje é dia 9. E, como eu falei a vocês, eu só no final de semana. Então, né, durante a semana eu não gravei. E hoje eu vou dançar lá no polo. Azulão, no polo das quadrilhas, então. E aí eu vou gravar pra vocês. Que eu vou dançar pela ensaio. A gente vai fazer uma versão de forró street. E ficou muito massa. Então, vocês vão ver nos próximos, nas próximas partes. É isso. Bom, pessoal, a gente já chegou no polo. E a gente vai lá dentro procurar onde a gente vai dançar, né? Porque é lá no palco, lá dentro a gente tem que procurar ainda. E aí, amanhã vai gravar pra vocês a coreografia da gente. Bom, gente, a gente já se alongou. A gente tá esperando essa coreografia terminar pra gente poder entrar. E as minas estão aqui, ó, todas elas. E a gente vai dançar já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Bom pessoal, acabei de apresentar a coreografia E vocês viram no palhaço do vídeo que eu coloquei antes desse, né? E deu tudo certo, graças a Deus E amanhã a gente tem show de Alok E eu vou gravar também pra vocês E é isso, até amanhã Beijo Bom pessoal, hoje dia 10 Dia 10 de junho A gente tá indo agora pro show de Alok E é muito incrível o show dele, gente Eu fui ano passado e a gente tá indo esse ano de novo Só que esse ano o Miguel vai também, cadê ele? Ele não quer aparecer Meu Deus do céu Amanhã tá ali E a gente vai pra lá e eu gravo pra vocês Não deixe não Agora o deixamento é o estrangeiro Meu Deus do céu Não deixe não Não quero amor O Brasil vai dar Ela me fez Comprar o carro Corro eu e a base Meu cavalo Ela me fez Bom pessoal, já é o intervalo agora Acabou a banda magnífica E agora a gente vai entrar A Alok tá tudo montando lá Tem muita gente Tem uma passada Se te disser que o seu sonho é impossível Viva o impossível Muito boa, eu vou ter que ir pra lá Oh, não Hold it for It's the body of the land It's the only that you're leaving now Sai do chão, vai! Hey, brother, there's an endless road to rediscover Hey, sister, know the water's sweet but blood is thicker Oh, the sky comes from tonight Hey, brother, there's an endless road to rediscover It's my life, it's my only world I ain't wanna live forever Looking at me All she wanted was to go to see You wanna do your voice To the arms To the arms O que é isso? 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 O que é isso?